Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Encontro a aula 7. E aí, tudo bem com vocês aí no polo? Todo mundo animado para mais uma etapa de formação? Então, vamos lá apresentar a nossa programação para hoje. Nosso roteiro de aula, ele compreende os objetivos da aula, que veremos no próximo slide. Hoje, vamos estudar as unidades 10 e 11 do nosso módulo. Faremos uma contextualização referente às duas unidades estudadas. Faremos um resumo, atividades de sala e tiraremos as dúvidas posteriormente. Quanto aos objetivos da nossa aula de hoje, das duas unidades, eles visam compreender os princípios que devem reger as atuais práticas de gestão na educação básica, segundo a política educacional vigente e também compreender o processo de gestão da escola, contribuindo para a elaboração, implementação e avaliação da proposta pedagógica escolar. Então, observem aí os nossos objetivos para o evento de hoje, para a nossa atividade de hoje. Seguindo, pessoal, vamos à unidade 10, a primeira unidade a ser trabalhada. O tema dela central é identidade profissional e o projeto político-pedagógico. Então, observem aí que nós teremos dois pontos extremamente importantes para conversarmos hoje, a identidade profissional e o projeto político-pedagógico. Bom, é bom sempre lembrar que seguimos o nosso módulo, que é o nosso material base para estudarmos e fazermos as reflexões. Então, nesse sentido, nós iremos percorrer a sua escola e refletir sobre a identidade profissional e o fazer profissional educacional. Para isso, nós temos aqui um questionamento. Quais são os espaços educativos e como eles são aproveitados? Que tipo de formação profissional a merendeira, a secretária, o vigia, o inspetor de estudantes, o caseiro e os auxiliares devem adquirir para que possam reafirmar sua identidade profissional. Então, observem aí que são dois questionamentos importantes. Como você observa? Como você avalia? Quais são as suas respostas para esses dois questionamentos? Quais são os espaços educativos e como eles são aproveitados? Olha só, nós já vimos em aulas anteriores que o processo educacional, a educação, como diz o Carlos Rodrigues Brandão, ela se dá em diferentes espaços. Referente a essa pergunta aqui, quais são as suas leituras referentes a ela? Como você percebe dentro da instituição escolar esses espaços educativos? Você já observou que o vigia, por exemplo, ele ao recepcionar a comunidade, ele também é uma pessoa extremamente importante nesse momento? Então, observe que o vigia, ao receber os pais, os alunos e os servidores, ele também ali com a sua paciência, com a sua tranquilidade, ele também pode fazer essa forma de trabalhar nesses espaços. Da mesma forma, a merendeira, a pessoa que trabalha na secretaria, enfim, cada um de vocês tem um papel importante nesse sentido. Avançando aqui, o que demonstra na categoria profissional sua identidade? Em que medida o projeto político-pedagógico pode contribuir para transformar o fazer profissional dos funcionários numa educação para a emancipação? Então, aqui nesse slide, novamente, alguns questionamentos referentes a isso. Referente à identidade profissional e à educação nessa qualidade de ser emancipadora. Muito bem, pessoal. Nesse sentido, nós observamos aqui a democracia. O que que vem a ser a democracia? É um sistema de governo onde o poder de tomar importantes decisões políticas está com o povo para usar uma frase famosa. Democracia é o governo do povo para o povo. E democracia se opõe às formas de ditadura e dominar de forma total, né? Onde o povo, o poder reside em uma elite auto-eleita. Então, observe aí essa questão da democracia, né? Agora, uma outra coisa importante. Observe que nós entramos agora com essa definição de democracia. E lá na frente você vai entender por que hoje acontece, nas escolas, através da gestão democrática, a questão da democracia. Aqui você vai observar um pouco dessa parte histórica. Então, vamos lá. A partir de 1985, muitas lutas se efetivaram com a vista ao retorno à democracia. Esse processo foi fruto da conquista lenta e histórica construída por meio da luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais e populares. Nesse sentido, em todo o país ocorreram manifestações em defesa da democracia e o sentimento de muitos expressava o desejo de vivenciar a cidadania. É importante destacar aqui que vimos já de uma forma mais detalhada em aulas passadas, referente a essas conquistas. Os movimentos, a participação do profissional da educação nos sindicatos. Então, dessa forma, ela vai se organizando e estruturando, fazendo com que o cidadão participe desses momentos de luta. Agora, a gente observa o seguinte. Em todas as regiões, passaram a receber muitos estudantes no período diurno e noturno, com atitudes ativas. Também é verdade que as empresas nacionais ou internacionais, cada vez mais passaram a exigir trabalhadores com escolaridade básica, que soubessem realizar tarefas mais complexas, jovens e adultos, procuraram a escola pública em busca de um diploma. Adultos retornaram às escolas ou procuraram o curso de capacitação e profissionalização. Então, observem, as conquistas que nós vimos no slide anterior, referente à democracia e a esse processo, elas, de certa forma, terminam por ocasionar essa conquista referente às escolas públicas. Nesse sentido, é contemplado também as lutas sociais. Elas abriram as possibilidades de democratização da sociedade e da escola pública. Essa atuação dos movimentos populares e sindicais, bem como das entidades acadêmicas e das associações científicas, elas pressionaram os governos a adotar políticas de inclusão social. Esses movimentos, que nós também já estudamos de uma forma bem detalhada, os movimentos populares, eles protestavam e propunham caminhos de resistência e de contestação ao modelo de desenvolvimento econômico vigente. Houve, de certa forma, por toda parte, movimentos populares que reivindicaram a democracia, o emprego e os direitos humanos e sociais. Então, olha só, referente a essas lutas sociais, observem aí essa organização, as conquistas, o princípio, a filosofia, tudo isso é agregado a essa parte em que ela se organiza e também referente até mesmo à importância que ela tem nos dias de hoje. Essas lutas sociais, vocês sabem que elas se representam em fatos históricos, são também fatos atuais e a gente observa que elas são muito presentes também nesse contexto atual. Os constituintes de 1988, eles captaram as aspirações nacionais em defesa dos direitos humanos e sociais, de tal maneira que o movimento pela democratização envolveu todo o país. São exemplos desse movimento o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Trânsito e o Estatuto do Idoso, que, entre outros, expressaram as conquistas dos trabalhadores. A gente observa aqui nesse slide, aqui para você visualizar como eles são apresentados à população. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição, o Código de Trânsito Brasileiro e o Estatuto do Idoso. Então, observe que esses documentos, para eles serem oficializados, eles passaram por toda uma leitura, por toda uma estrutura e toda uma organização. E hoje você tem esses documentos aí presentes na sua escola, no dia a dia, de outras pessoas também, que eles servem de respaldo, até mesmo para você ter uma base para executar o teu trabalho. No nosso caso aqui, como educadores, os que são mais utilizados são o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição. São documentos que o gestor ou a equipe que trabalha na escola precisa ter conhecimento para entender os direitos e deveres. Os demais, eles se aplicam para outras áreas. Por exemplo, o serviço social vai utilizar com uma certa frequência o Estatuto do Idoso, como também o Estatuto da Criança e do Adolescente e também, da mesma forma, a Constituição. Então, aqui você observa quatro documentos importantes nesse sentido. Bom, aqui nós temos novamente algumas questões. Por exemplo, como parte dessa sociedade dinâmica, complexa e em movimento, a escola pública passou a ser questionada no seu fazer pedagógico e na sua formação, na sua forma de se organizar. Questões como qualidade, reprovação e avaliação cresceram juntos com as pressões pelo direito à educação pública, obrigatória, gratuita, laica, democrática e de qualidade social. Bom, como nós já observamos, na questão educacional, muitos foram os avanços. O que se observa também é que essa conquista, ela reflete hoje de forma significativa no meio educacional. Então, nesse sentido, observamos uma certa mudança no fazer pedagógico e na sua forma de organização. Ainda, referente à qualidade, reprovação, isso passou a ser visto de outras formas, bem como o sistema de avaliação da instituição, né? Essas questões, elas são muito orientadas, discutidas, debatidas e orientadas, porque a escola hoje, ela apresenta uma outra estrutura. Se você acompanhar como acontecia esses processos na década de 70, de 80, hoje você observa alguns avanços. Hoje, com a organização de um projeto político-pedagógico, com a estrutura voltada para essa organização, vamos dizer assim, uma área da administração que é levada para a escola, a escola hoje possa ter outro caminho, onde ela trabalha com projetos, onde ela tem a sua autonomia, que é um dos princípios dentro da gestão escolar, essa autonomia, entre outros elementos importantes. Bom, a educação pública, como o direito do cidadão e dever do Estado, ela foi incorporada no pensamento da população brasileira. Além disso, a Constituição Federal de 88 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a 9394, do ano de 96, nos artigos 7 e 14, elas instituíram os parâmetros da gestão democrática. Ou seja, some-se ainda o movimento organizado das entidades para a construção do Plano Nacional de Educação. Essa proposta da sociedade brasileira, ela vem construindo nos congressos de educação e que apresentou outra alternativa de gestão da escola. Então, existe toda uma orientação legal para como deve-se proceder, até então, para se fazer essa gestão na escola. Hoje, o diretor, o gestor da escola, ele tem toda uma orientação legal, jurídica, para fazer o seu trabalho. Ele não vai fazer de forma aleatória, mesmo porque hoje se fala muito em gestão democrática, ou seja, a comunidade participando de forma coletiva, atuante e participativa. São os elementos importantes. Hoje, os dirigentes escolares são eleitos através do voto direto, seja do servidor, do aluno e dos pais dos alunos. Então, são três segmentos que escolhem os seus representantes. Nesse sentido, se buscou ainda essa nova forma de gestão da escola. Continuando, então, na própria dinâmica social e nos espaços públicos, surgiram os seguintes questionamentos. Por que a organização vertical da escola, a descentralização das decisões? Como podem ser as formas de participação dos sujeitos da comunidade escolar? Será que a escola tem autonomia? Qual a função dos conselhos escolares? Por que não conhecemos o caminho do dinheiro destinado à escola pública? Qual o papel do diretor e de que maneira podemos construir o projeto político-pedagógico da escola? Então, vejam só, são questionamentos importantes, significativos, no sentido de fazer com que você reflita os recursos, a forma de organização, a comunidade escolar, de que forma essas decisões são tomadas. Ela acontece de forma vertical? Como se dá esse caminho do dinheiro destinado à escola pública? Toda escola, hoje, tem o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ao final do trimestre ou do bimestre, conforme é orientada a escola, ela faz uma prestação de contas. Essa prestação de contas, todo o recurso que vai destinado à escola, se presta conta depois à sede mantenedora, no caso, podendo ser uma SEDUC ou SEMED, tem um setor responsável por isso. Só que antes de chegar esse dinheiro à escola, tem toda uma situação que ocorre. Por exemplo, existe um meio importante hoje na escola chamado Censo Escolar. Através do Censo Escolar, eu sei a quantidade de alunos que a escola atende e eu também sei quantos recursos eu vou destinar àquela escola no ano seguinte. Ou seja, eu trabalho sempre com dados do Censo Escolar. É a minha base para desenvolver essa parte financeira. Então, quando eu recebo esses recursos, eu tenho, logicamente, que posteriormente prestar conta a comunidade, ela se enquadra aqui nessa questão das decisões. E eu preciso entender sempre que a comunidade escolar é importante, porque é através dela que vai haver essa participação, é valorizar a comunidade que eu tenho, que escolheu, que votou, enfim, é valorizar o aluno que eu tenho na escola. Continuando, pessoal, a escola pública, ela estava diante de questões que precisavam de outras respostas, de outras atitudes coletivas. Em algumas regiões do país, houve vários cursos de capacitação dos professores. Era comum o argumento de que bastava capacitá-los. Não resolveu. As formas de exclusão estão dentro e fora da escola. Os funcionários das escolas começaram a se organizar e a fazer propostas para se organizarem como categoria. Então, a gente observa que essas formas de exclusão, também de inclusão, elas estão dentro e fora da escola. Algumas pessoas comentam isso com uma certa frequência, de que modo a escola inclui e de que forma a escola exclui. Isso é um debate muito realizado nos meios, até mesmo no nosso meio aí, enquanto educadores. De que forma? Você já pensou sobre isso? De que forma a escola exclui? De que forma ela inclui? De que forma ela acolhe? Será que esse processo de gestão democrática, ele traz, de certa forma, esse acolhimento mais presente para nós, enquanto educadores? Quais são os pontos positivos e negativos que observa-se na gestão democrática? Continuando, na educação, a gestão democrática passou a ser um princípio e o projeto político-pedagógico um dos instrumentos concretos de participação coletiva. Então, observem aqui, PPP, projeto político-pedagógico, e a gestão democrática. Gestão democrática e projeto político-pedagógico. Olha só, a gestão democrática é uma forma da comunidade participar da decisão na escolha dos dirigentes, bem como em outros segmentos, como, por exemplo, no conselho escolar da sua escola. Participar também nas decisões importantes. E o projeto político-pedagógico é um documento coletivo, onde os professores e cada um dos membros que trabalham na escola terão essa oportunidade de realizar um trabalho mais participativo, onde todos vão decidir algumas questões e desenvolver também algumas ações. Continuando. Qual é o projeto político-pedagógico e para que ele serve? É um instrumento para o fortalecimento das ações, é importante isso, e da participação política dos integrantes dentro da escola. O projeto político-pedagógico é um documento teórico e prático que pressupõe relações de interdependência e reciprocidade entre todos da comunidade escolar. Ele é elaborado de forma coletiva, aglutinada, em fundamentos políticos, filosóficos e éticos que a comunidade acredita e deseja praticar. Quanto a essa questão aqui, dessa linha filosófica, ética, política, que a comunidade deseja participar, creio que você já deva ter acesso aí ao seu PPP da escola. O PPP, primeiramente, ele também se configura em um documento acadêmico, ou seja, ele segue uma estrutura e organização da BNT. Nesse sentido, ele tem um roteiro a ser seguido. Por exemplo, dentro do projeto político-pedagógico se observa as quatro dimensões, administrativa, financeira, jurídica e pedagógica. Dentro dessas quatro dimensões, eu vou utilizar o que nós acabamos de ver aqui, esses princípios filosóficos e éticos, bem como os fundamentos políticos. Quando eu organizo esses quatro eixos, eu vou traçando como vai ser aquele desenvolvimento dentro da instituição que eu trabalho. Além disso, tem a contextualização do local, da escola. Onde a escola está situada? Qual é o público que ela atende? Então, observe aí, nessas dimensões, nessa fundamentação teórica, nos planos que serão apresentados e incluídos no PPP, quais são as metas, ações, tudo isso vai ser contemplado nesse documento. Só que esse documento, ele não é feito só pela supervisora da escola, nem pela orientadora e nem pelo diretor. Ele é um documento coletivo. E aqui você observou, é um documento teórico e prático, mas ele também é um documento que configura participação. Ele fortalece as ações e ele é um documento que envolve essa comunidade escolar. Bom, por que essa questão toda? Primeiramente, no governo de Getúlio Vargas, que nós já vimos em uma das nossas aulas, criou-se pelo Decreto 18850, de 11 de abril de 1931, o Conselho Nacional de Educação, onde esse mesmo foi extinto em 1960. Depois, em 1964, criou-se pela Lei 4.024, de 1960, o Conselho Federal de Educação, com 24 conselheiros, todos de livre escolha do governo. Este conselho funcionou até outubro de 1994 e depois, em 1995, pela Lei 9.131, foi instituído o atual Conselho Nacional de Educação, dividido nas Câmaras de Educação Básica e Superior, com 50% de conselheiros de livre, indicação do governo, e outros 50% escolhidos dentro de listas indicadas por entidades e sindicatos nacionais, nomeados pelo governo federal. Alguns estados e os municípios procuraram por em funcionamento, antes de 88, experiência de conselho escolar. Então, referente ao conselho escolar, você observa o seguinte, qual foi essa organização para se chegar até agora? Então, você percebe aí, né? Continuando. Portanto, você pode observar que existe, dentro da escola, espaços educativos, onde todos podem e devem participar, educar de forma mútua, propor e modificar a sua realidade. Ao trazermos para a nossa conversa o PPP, o projeto político-pedagógico, temos que também falar sobre os conselhos escolares e sua importância. Vamos começar com um pouco da história para que possamos compreender. Muito bem. Pegando aqui o foco dos conselhos, vamos partir do princípio gestão democrática. Ela adquire concretude na disposição da comunidade escolar, de definir o seu projeto político-pedagógico, na disposição de assumir posições e atitudes coletivas e integradoras. Na escolha, responsável de afirmação da natureza pública da educação, como o bem de todos, num contínuo exercício de democracia e justiça social. Aqui nós temos um pequeno esquema, onde a gestão democrática como centro, fazendo aqui os links com a autonomia, a participação também se dá através dos conselhos, a transparência e a valorização dos sujeitos. Esses sujeitos são todos aqueles que participam desse processo da gestão democrática. Servidores, pais, alunos, comunidades, enfim. Nesse processo da gestão, é importante observar a questão da autonomia, manter a transparência em todo o período em que o gestor estiver ocupando a função para a qual ele foi eleita, valorizar a participação de todos através de conselho escolar, onde é uma outra organização extremamente importante e, nesse sentido, se valoriza os sujeitos que participam de toda essa estrutura. Continuando aqui. Vamos agora entrar na unidade 11, onde falaremos das políticas para a educação, direito e gestão. Para o nosso início de conversa, referente à nossa unidade 11, vamos tratar das políticas para a educação brasileira, adotadas pelo governo federal desde 1989, bem como suas escolhas, sua relação com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e com os empresários nacionais e internacionais. Observa aí, pessoal, que associado ao que nós vimos na unidade 10, referente a essa participação através do PPP, dos conselhos escolares e da gestão democrática, veremos agora essa questão desses recursos, essas políticas para a educação brasileira adotada pelo governo federal. Muito bem. Em 89, em Washington, nos Estados Unidos, realizou-se um evento com os governos e ministros de vários países capitalistas, desenvolvidos para decidir o que fazer, com aqueles cuja economia crescia num ritmo muito lento. Os governos e ministros que participaram do evento discutiram um conjunto de medidas que foram propostas e assinadas, com o compromisso de aplicá-las em seus países. O evento ficou conhecido como Consenso de Washington. O Brasil esteve presente com seus representantes e assinou o documento com as medidas a serem implementadas. Nesse sentido, se observa que a educação, ela não é mercadoria. É sim um direito humano, universal e social de homens e mulheres em todas as idades. Que o financiamento público para o ensino e pesquisa não deve basear-se apenas no valor do produto que se vende no mercado a todo instante. Deve-se pautar-se também pelo valor social e pela possibilidade de melhoria das condições e de qualidade de vida da população. E que os direitos sociais conquistados não podem ser trocados ou substituídos pelos direitos comerciais e de mercado a todo instante. Então, você observa aí que a educação, ela não é uma mercadoria que se vende, que sai, mas ela é um direito, ela se configura em um direito universal e social. Bom, nesse sentido, quais são as medidas que estavam no documento que o Brasil assinou? Algumas delas, privatizar empresas estatais, abrir portos para a exportação e importação de produtos e mercadorias, permitir a entrada de bancos e várias empresas multinacionais, permitir a liberdade comercial e econômica, conter os investimentos no campo social, permitir que os juros ficassem altos para atrair os investidores externos, reduzir a presença do Estado na oferta dos direitos sociais, favorecer a liberdade para a circulação de capitais externos para entrar e sair do país sem atropelos e prejuízos e realizar as reformas tributárias da Previdência, do Judiciário do Estado e da Educação. Então, observe que são medidas importantes para se organizar esse contexto. Nesse sentido, observem aqui a questão da abertura de portos. Aqui na nossa capital, nós temos aqui um também. realizar a importação e exportação de produtos e mercadorias. Nós residimos aqui perto de uma área de livre comércio. Aqui também na região norte, existe uma outra área de livre comércio também grande, que se chama Zona Franca de Manaus. Então, nós temos aqui várias situações que ainda hoje, de certa forma, se configura em benefício. Continuando aqui, em todo o país, os governos estaduais vêm tomando as seguintes medidas. Decentralização do ensino, implantação do sistema de avaliação institucional, adoção dos parâmetros curriculares nacionais, redução do financiamento público, convocação da comunidade escolar para participar e contribuir com a escola, estimulação da educação à distância, investimentos em livros didáticos e equipamentos tecnológicos. Então, olha aqui, desses pontos aqui apresentados, referente às medidas, aqui estamos nós, né? Estimulação da educação à distância. Olha, essa modalidade de ensino que hoje cresce de forma muito significativa em todo o país. Hoje, por exemplo, aqui no nosso estado, nós temos aí mais de 20 instituições que oferecem o ensino em educação à distância. E no Brasil, muitas instituições. Hoje ele vem sendo valorizado, vem sendo bastante incentivado. E hoje, ele é muito respeitado também. Então, a educação à distância, eu vou pegar aqui dentro esses tópicos apresentados como uma grande conquista também. E você também, nesse momento, participa desse momento, né? Continuando aqui. Na educação básica, uma das modificações significativas foi a criação, em 1998, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, que é o FUNDEF. Com isso, entre outras questões em algumas regiões do Nordeste, houve um acréscimo salarial dos docentes, o que não significou um patamar salarial adequado, visto que a União não cumpriu o valor mínimo por aluno determinado na lei. No final de 2006, o FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB, que não obstante fazer algumas correções, como a implicação do financiamento público para toda a educação básica, é na prática uma continuação do FUNDEF, com as mesmas virtudes e vícios. Um avanço, sim, mas que continuar a luta. Mas há que continuar a luta, não é verdade? Ao longo desses anos, duas medidas do governo federal reduziram os investimentos em educação pública. E aqui teremos a primeira. A primeira, referente ao artigo 212 da Constituição Federal de 88, foi modificado pela Emenda Constitucional nº 14, que autorizou o governo a contingenciar parte do dinheiro por meio da desvinculação de receitas da União, DRU. Vamos explicar. A educação e a saúde, ela tem uma porcentagem de recursos financeiros vinculados por lei. Então, a lei aqui garante essa parte X referente a incentivo para a educação e para a saúde. Somente os impostos cobrados entram no cálculo dos percentuais para a educação. Por isso que dizem, o Brasil é um país que se paga muito imposto. E para onde vai esse imposto? Aqui você já observa para dois segmentos, educação e saúde. Essas contribuições escapam do cálculo previsto. Dessa maneira, subtraídas as contribuições e a isenção de impostos negociados com os empresários, diminui o montante de recursos financeiros para a educação básica e para o ensino superior. A educação profissional e tecnológica também houve modificações nesse sentido, focando as duas. Primeiro, por meio do decreto 2208 de 1997, que separou o ensino médio comum do ensino técnico profissionalizante e que passou a ter organização própria. Na educação superior, houve uma expansão desordenada do ensino privado em todas as regiões do país. Na visão de alguns empresários, o ensino deve ser tratado com as mesmas regras do comércio e do mercado. Você já parou para pensar nisso? Será que deve ser mesmo tratado com as regras do mercado, o ensino superior? Como deve ser essa estrutura? Gente, eu observo o seguinte, nós vimos lá atrás que a educação não é mercadoria. Aqui já se apresenta essa leitura. E referente a isso, como você observa? Foi com esse pensamento que proliferou no município, no ensino superior privado. Então, esse pensamento, ele norteou essas ideias, essa visão de empresários de como esse ensino deve ser tratado. A educação pública é uma conquista dos trabalhadores, não basta estar na escola. Aqui nós temos o nosso primeiro tópico referente ao resumo da aula 10. É preciso educar para a transformação, para a emancipação. Trabalhadores pertencentes a uma classe social dentro da sociedade capitalista possuem direitos individuais e sociais. Novamente, aqui a gente frisa a questão dos direitos sociais, dos direitos adquiridos, dessa conquista, desses movimentos, enfim, a gente observa isso. As lutas por direitos não são apenas de quem trabalha na educação. Professores ou funcionários, mas de todos os trabalhadores organizados em seus sindicatos, associações, confederações ou nos movimentos populares, que lutam em defesa de melhores condições salariais de vida e de trabalho, em qualquer atividade que exercem. Então, gente, observe aí a importância dessa organização, desse movimento, dessa filosofia, como eles se organizam, como eles pensam. Nesse sentido, se observa isso também. Continuando aqui o resumo da aula 10, a escola que queremos, não temos, é a que apoia os trabalhadores, inclusive os funcionários da escola, na transformação da sociedade tão desigual em uma sociedade mais justa. E os trabalhadores não esperam as mudanças, mas é por meio de suas lutas e organização que as mudanças se realizam. Então, organização, mudança, esses pensamentos, tudo isso norteia essas mudanças que vão ocorrer. Está certo? Bom, resumo agora da unidade 11, que foi a nossa segunda unidade trabalhada. Nesta unidade, estudamos que o mundo capitalista está sendo reorganizado pela ideologia neoliberal que se propõe revitalizar o capitalismo de forma a preservar a divisão estrutural de classes sociais. Então, você observa essa questão, que ela é significativa e, ao mesmo tempo, reflexiva. Nesse sentido, organismos internacionais de funcionamento e os fóruns capitalistas, através de acordos e consensos, impõe aos países pobres e, em desenvolvimento, a adoção de políticas que fortalecem, de certa forma, essa estrutura. Elas são elaboradas e estipuladas de uma forma e elas terminam por favorecer outros elementos também. O capital internacional e fragilizam as políticas públicas sociais, como a educação é um direito social que absorve, em geral, a maior fatia percentual dos orçamentos públicos, quase sempre está nos alvos de quem tem interesse em diminuir o papel do Estado. E a educação é um direito social e sempre uma conquista, mesmo que há muitas pessoas que não têm ou ainda não tiveram acesso a ela e outros já passaram por ela e não aprenderam. Também há aqueles que têm interesse em transformá-la em mercadoria, o que exige das organizações sociais estar de prontidão para defendê-la e ampliar esse direito com qualidade social. Ainda referente à unidade 11, a privatização da educação pode expressar-se de duas maneiras. Primeira, uma na redução ou na realocação de recursos públicos da educação básica em ensino superior e a outra na destinação dos recursos públicos para o setor privado, seja pela concessão de bolsa de estudos, benefícios tributários, isenção de impostos ou pela reconfiguração da educação, disponibilizando-a aos empresários como um negócio rentável e lucrativo. Então, aqui desse resumo, você já viu aí o avanço e a expansão de bolsas de estudo nas instituições de ensino superior. Muitas pessoas hoje, elas são beneficiadas com uma bolsa. Se não fosse possivelmente a bolsa, teria uma certa dificuldade para realizar um sonho. Mas isso aí também são frutos de políticas públicas pensadas exatamente para que você possa ter condições de ingressão à instituição de ensino superior. E aqui, ainda referente à unidade 11, o governo federal, parte dos estados e municípios estão dispostos a modificar a educação pública brasileira na legislação constitucional, tanto que adotaram como política para a educação a redução de investimentos públicos, recursos públicos distribuídos de acordo com os resultados previamente estabelecidos, padrão de qualidade e produtividade a ser incorporado, avaliação dos resultados e modelo de gestão gerencial racional. Gente, unidade 10 e unidade 11, ela abordou dois pontos extremamente importantes hoje para quem trabalha na questão educacional. Você observou aí o projeto político-pedagógico, observou essa questão da gestão democrática e agora você observou esses recursos que são pensados para a educação. É importante dizer e frisar que a educação recebe muito dinheiro. Em todo o Brasil, em todas as regiões, o que é destinado à educação e à saúde são recursos significativos. O que acontece muitas vezes na prática é que não são aplicados da forma correta, dessa forma deixando-se de aplicar aquele princípio da administração que se chama de transparência. Então, gente, observe aí, vá refletindo, vá pensando, vá acompanhando também. Você, enquanto servidor da escola, você pode perguntar, acompanhar, observar como eles estão sendo aplicados. Quais são esses recursos? Para isso, existe a cada final de bimestre ou trimestre a prestação de contas. É a prestação de contas para a comunidade de tudo o que foi investido na escola, de que forma foi investido e como foi aplicado. Por quê? Quem é que vai ser beneficiado com isso? Os alunos que terão uma aprendizagem melhor em sala de aula e você, servidor, que terá mais condições de trabalho. Então, para isso, pessoal, essas duas unidades, elas exatamente mostram essa importância, está certo? Bom, agora, como nossa proposta de trabalho, nós teremos a atividade de sala. Essa atividade de sala tem o objetivo de fixar o conteúdo que nós acabamos de estudar, tanto na unidade 10 como na unidade 11. Vocês terão aí um tempo de 30 minutos para realizar a atividade. Façam com tranquilidade. E lembrando que as suas respostas poderão ser lidas aqui pela professora Rosane e por mim, Domingas. Então, você faça com carinho a sua atividade, sente aí com seu colega em grupo, organize, debata, faça uma reflexão e dê uma resposta bem legal para a gente apresentar aqui e que seus colegas possam depois ver o que você respondeu. A todos eu desejo uma boa atividade e tenham aí esses minutos reservados e logo mais a gente volta para fazer a correção. Até mais! Então, vocês tiveram aí um momento para realizar a atividade em grupo, né? Antes da correção, nós queremos mandar um abraço bem especial para a Maria José, para o Joel, para a Nielvi e para a Josi. São os tutores aí presenciais que dão maior força para o nosso trabalho e são pessoas importantes, né, Rosane? Com certeza. Que nos ajudam aí nesse momento no polo. São nossos parceiros aqui de caminhada e de jornada também. Então, pessoal, vamos aqui à correção da atividade. A questão 1, quais as vantagens da gestão democrática para a educação? E a questão 2, como os funcionários de escola podem atuar na gestão democrática na educação? A terceira questão, pessoal, a reflexão dela é importante porque depois que você fizer os registros, né, você vai deixá-la no memorial. É importante você fazer uma reflexão legal com seus colegas e deixar lá os seus pontos principais a serem abordados. A questão 3 é referente à construção do projeto pedagógico e uma forma da escola se organizar da melhor maneira para que todos participem e assumam as decisões. Discuta com seus colegas como a escola encaminhou o processo de reelaboração do projeto pedagógico no ano anterior. Essa reflexão, ela deve ser organizada e registrada no memorial. Só uma observação importante. Referente a essa questão, é importante dizer que todo final de ano, o projeto político pedagógico, ele passa por uma avaliação para se observar o que se caminhou, de que forma se caminhou e o que precisa mudar para ser trabalhado no ano seguinte. Bom, nós temos aí as três perguntas já apresentadas. Vamos agora à nossa primeira resposta, né? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui com vocês, compartilhando, né, e contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem de vocês. E eu vou aqui fazer uma observação aqui na questão 1. As alunas, bom dia, as alunas Marlene, de Alta Floresta, Maria Lúcia, Dilma, Maria Celi, Maria Aparecida e Wanda. Ela responde o seguinte, professora. Uma das vantagens da escola é construir e vivenciar práticas de acolhimento e integração de todos os participantes nas tomadas de decisões, definindo valores e princípios humanitários através de uma gestão participativa, autônoma e transparente. Então, aqui a gente observa que as alunas aqui, elas fazem, né, uma observação com relação ao projeto pedagógico. Um projeto que precisa ser coletivo, participativo, ser trabalhado no colegial, para que as tomadas de decisões atendam às necessidades do próprio educando. Isso, é, a gente, nós estávamos conversando aqui há pouco, né, antes de nós entrarmos para o momento da correção referente a isso. O projeto político pedagógico, ele se configura em um documento onde vai ser contemplado as decisões do coletivo. Geralmente, assim, pela minha experiência, né, pelo que eu observo, é um documento que, na maioria das vezes, vai ser organizado pela supervisora da escola. Porque, muitas vezes, o gestor da escola, ele é uma pessoa que, ele pode ser graduado em outras áreas. Sim. E a gente observa aí, na graduação, por exemplo, qual é a disciplina que vai te ensinar a elaborar um projeto? Quando se fala em projeto, geralmente se associa a essa certa dificuldade, né, porque um projeto, ele tem toda uma estrutura, conforme a gente vê na BNT, né. E ele também é um documento que vai envolver várias pessoas, não é só um que vai fazer, não. Um vai direcionar a parte escrita, mas ele vai levar para a parte escrita o que as demais partes pensaram. E, na mesma pergunta, as mesmas alunas, elas estão aqui também fazendo uma abordagem na questão 2. Elas dizem o seguinte, através dos movimentos populares e sindicais, das entidades acadêmicas e das associações científicas, através da elaboração do projeto pedagógico. Então, aqui a gente observa que as nossas alunas, elas têm o conhecimento de como deve ser trabalhado o projeto pedagógico. E ele indica a identidade da escola, a pretensão da escola para os nossos alunos. Exatamente. Essa identidade, esse projeto é que vai dizer, olha, esse projeto foi elaborado para ser trabalhado e executado na escola X. Mas também tem uma outra coisa importante que a gente vai frisar referente ao PPP. Eu não sei se aí você já passou por essa experiência de precisar fazer uma atividade lá da sua instituição de ensino superior, onde você estuda, e aí você chega à escola e pede assim, eu poderia ter acesso ao PPP da escola? Aí, o que é que surge como resposta? Ah, um acadêmico pegou emprestado e não devolveu. Está salvo no computador. Está salvo no computador. Ah, tem tempo que a gente não sabe onde ele foi. Ah, ele foi para a secretaria e não voltou. São respostas que a gente fica triste em ouvir, saber, né? Porque é um documento que vai dizer se é a identidade da escola X e da escola Y. Geralmente, a gente percebe uma certa resistência, um certo ciúme. Mas por que eu não posso ter acesso ao PPP da escola, né? Não é uma crítica, não. É só uma observação que muitas vezes alguns acadêmicos, eu mesmo constato isso diariamente, falo assim, professora, eu fui fazer minha pesquisa e não tive acesso ao PPP. Mas se é um documento coletivo. E eu até falei aqui para a Rosane, é referente às ideias, né? Cada um de nós é livre para ter as ideias. Os pensamentos, eles não são iguais. Então, se eu, por exemplo, a gente sabe que tem o plágio, né? Que é muito comum. Mas a identidade da escola é a identidade da escola. Então, o documento, o projeto político-pedagógico, ele vai exatamente apresentar a identidade da escola. São informações ali referentes à escola. E só quem vai saber com propriedade é exatamente quem fez, é quem trabalha na escola. E é por isso que é necessário ser discutido em colegiado. Exatamente. A elaboração do projeto pedagógico precisa ser discutida em colegiado, onde todos precisam estar participando. Porque é interesse de todos que a escola defina suas pretensões. Exatamente. Essas pretensões devem ser pensadas de forma coletiva e não individual. Porque senão não vai ser um projeto político-pedagógico. Exatamente. Na própria definição do que vem a ser o PPP, ele já se caracteriza como um documento coletivo. Ou seja, todos participam da elaboração do mesmo. Nós temos agora aqui a resposta da Maria José Espigão do Oeste. E aqui já faz referência à outra pergunta. É aquela que expressa a capacidade da comunidade escolar em construir e vivenciar práticas de acolhimento e integração de todos os participantes na tomada de decisões que conjuntamente planejam, elaboram e tomam melhores decisões. É o que nós acabamos de abordar aqui. Exatamente. É preciso, sim, a escola, o nome de expública e até as particulares, elas precisam ter esse projeto pedagógico aberto para que todos possam estar lendo e possam também estar participando. Em relação ao que você falou, Rosane, essa organização do PPP, ela não se aplica somente para as escolas públicas, mas a instituição de ensino particular, ela também tem que ter o projeto político pedagógico. Hoje, pessoal, se trabalha muito na linha de projetos. Referente a essa questão do projeto, eu quero frisar só o seguinte. Eu acredito que você deva ter ouvido falar no John Dewey, que foi um americano, né, que contribuiu muito com a educação, assim como o Paulo Freire, como o Vygotsky, entre outros. Foi o Dewey que implantou essa ideia de projeto, essa organização de projetos. Agora, por que o projeto? Porque o projeto, de certa forma, ele obriga, né, ele termina por obrigar. Não é que ele seja uma coisa ruim, não, ele é algo muito bom, porque hoje tudo é projeto. Primeiro é começar pelo projeto de vida, né? Se eu não tiver um projeto de vida, eu não vou chegar ao meu objetivo. Então, eu traço o meu projeto de vida para esse ano e vou correr atrás para poder realizar. O projeto político pedagógico é uma forma da escola se organizar da melhor forma. E aí eu tenho esse roteiro para exatamente chegar aos objetivos que eu pretendo alcançar. E aí também termina por aproximar as pessoas que trabalham na escola, porque... Eu sempre digo uma frase, né? A pessoa é mais interessada nela mesma do que nos outros, mas não é atitude egoísta, não. É uma atitude que parte do princípio de que se eu for valorizado, eu vou valorizar melhor o outro. Então, por isso que é importante na escola você chamar a pessoa pelo nome. Chamar pelo nome é uma forma, assim, de tornar o outro importante. E no PPP, todos participam de forma coletiva. Nós temos outra resposta aqui da Maria José da Saúde Gomes da Silva. Aqui não fala do qual polo, mas ela diz o seguinte, uma escola, ela fala da escola democrática. Uma escola democrática se torna interessante porque tira-se o poder só do representante escolar e contempla todos os cidadãos e alunos que fazem parte da escola. O próprio nome escola reflete a ação, o conjunto, parceria dinâmica que resulta na boa qualidade do ensino-aprendizagem. Me chamou muita atenção essa fala dela aqui que ela diz, uma escola democrática se torna interessante porque tira o poder só do representante. Ou seja, a democracia na escola, ela deixa bem claro que não é só o gestor que demanda as decisões. Todos precisam estar participando. A própria comunidade, os alunos dentro de colegiado, eles podem também estar favorecendo até a própria reconstrução ou ampliando melhor também o projeto pedagógico. Exatamente. Hoje na instituição escola tem algumas formas de organização e uma delas é o conselho escolar. No conselho escolar participam servidores, o gestor da escola e representantes da comunidade. Se você observar como se dá a organização legal de um conselho escolar, você observa a seriedade no processo. Primeiro, eleição onde a comunidade vai votar se concorda com aqueles nomes. Depois da eleição, eles partem para a ata que vai ser levada a um cartório, vai passar pelo processo da transcrição, onde uma pessoa do cartório vai dar fé ao documento. Depois disso, o documento é levado ao banco, onde serão abertas as contas e onde serão ali contemplados o conselho fiscal, ou o conselho fiscalizador. Existe toda uma certa situação ali envolvendo para manter a seriedade no processo. E o conselho escolar é algo hoje muito, muito presente nas escolas. Se não é um conselho, é uma associação de pais e mestres. A Maria da Saúde Gomes, ela mandou aqui a informação do qual polo ela está. Ela está no Polo Centro. Maria José, bom dia para você. Bom dia, Maria. Um abraço aí a todos os alunos que estão com você nesse momento. E dizer assim, participe bem aí desse momento, porque ele é de crescimento para você e tenho certeza futuramente você vai entender, né? Sim, com certeza. Olha o que diz Pigão do Oeste, Maria José. Ela fala assim, trabalhando junto num só objetivo, em um só pensamento, beneficiar os alunos e a comunidade em geral. O projeto pedagógico da escola. Exatamente. O projeto é pensado para a comunidade. A escola, ela tem o aluno. E se tem o aluno, tem o professor, tem a merendeira, tem o vigia. Então, todas as pessoas, elas são importantes nesse momento da escola hoje, século XXI. Então, as pessoas, elas precisam entender que elas não estão ali só por estarem, porque passarem um concurso público para cumprir uma carga horária, não. Elas têm uma importância, elas são educadoras. O educador não é só o professor, não, pessoal. Os educadores são todos que estão dentro da escola. O senhor vigia, a senhora zeladora, o senhor zelador, todos vocês são educadores. Por exemplo, quando você está limpando ali o piso da escola e uma criança passa e joga papel, você aborda a criança e diz assim, olha, não pode jogar, tem um cesto de lixo. Então, você está orientando de como a criança deve proceder. Às vezes, jogar lixo no chão é comum para muita gente, mas por falta de uma orientação. Só por isso. Essa educação social dentro da escola, ela precisa ser mais vista aos olhos da própria comunidade também e da própria comunidade escolar. Como você acabou de abordar, que o educador não é só o que está na sala de aula, mas os que estão fora, os que estão fazendo a recepção aos alunos, os que estão recebendo os alunos, os que estão orientando os alunos com relação a manter o ambiente limpo. É uma forma de educação. E uma outra coisa muito importante, assim, que eu considero que eu observei nesse tempo que eu também tive a oportunidade de ser uma gestora, né? Eu fiz gestora por 10 anos de uma escola municipal. Então, o que acontece? Às vezes, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tudo isso cativa. E eu sempre costumo dizer o seguinte, as pessoas não têm culpa dos seus problemas. Sim. Os seus problemas devem ser deixados em casa, porque na escola já tem muito problema. Cada criança daquelas é um universo. E aí vocês imaginam esse universo em uma sala de aula. Então, você tem que estar preparado para lidar com isso. Então, tudo isso, pessoal, são pontos importantes para você observar na sua atividade aí, onde você exerce, na secretaria. A secretaria é o coração de uma escola. É onde eu tenho todos os registros dos alunos, dos servidores. Tudo é controlado na secretaria. Imagina você chegar a uma secretaria e ser bem recebido com um sorriso de bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes, você chega em uma secretaria tão mal atendida e a pessoa sai com a próxima impressão da escola. Por quê? Porque as pessoas terminam misturando as coisas, né? Exatamente. Uma das coisas que eu observei no espaço escolar, até na minha época, quando eu fazia o fundamental, o que me chamava mais atenção, o que me agradava mais, era o atendimento das merendeiras da escola. O sorriso, o bom dia que você acabou de falar. O bom dia, o sorriso, a forma como você atende uma criança ali, conta muito. A entrada da sala de aula também, a recepção que o próprio professor faz em sala de aula. Porque, como você falou, nós, seres humanos, nós temos nossa vivência fora da escola. E quando nós entramos no espaço escolar, nós trazemos algumas coisas que aconteceram no nosso dia a dia. Muitas das vezes tem criança que vem triste para a escola. E é preciso o professor, toda a comunidade escolar, acompanhar esse processo, fazer uma observação desse aluno. O que está acontecendo? Foi dentro da escola? Foi fora da escola? E por isso que a escola, ela acompanha esse desenvolvimento do aluno paralelo junto à família. E o projeto pedagógico, eu entendo também que é uma forma de aproximar a comunidade para dentro da escola. A escola abrir seus portões para que a comunidade participe, para que ela aponte também, para que a comunidade não seja só chamada para reunião de pais e mestres, mas que ela seja chamada também para estar participando até no desenvolvimento do currículo da escola também. Exatamente. E você falou num ponto muito importante que se chama o currículo. É no currículo escolar que todos esses pontos serão contemplados. Até mesmo para ter uma direção de para onde se deve ir e onde se pretende chegar. Então, o currículo, na esfera geral, em todos os segmentos, ele é algo muito importante. Eu acredito que aí em um outro módulo, uma outra disciplina, você vai ter a oportunidade de entender o que vem a ser o currículo. Esse currículo escolar, de que forma ele é pensado, de que forma ele é organizado, de que forma ele é estruturado e o que ele pretende com os resultados finais também. A Maria José aqui, só finalizando a resposta dela, que ela fala da democracia, que ela tira um pouco o poder da própria gestão, ela finaliza assim e resulta na boa qualidade do ensino-aprendizagem. É, isso mesmo. São pontos que se forem direcionados de uma forma coerente, consciente e reflexiva, eles vão terminar por gerar e dar esses pontos positivos nessa questão desse processo de ensino-aprendizagem. Então, Rosânia, a gente observa aí que a participação dos alunos nos polos, ela é bem expressiva, né? Muito expressiva. Muitas respostas interessantes, isso que é o bom disso tudo. Eu quero aproveitar aqui o nosso último minuto para dar uma ênfase na questão 3 aí da atividade. Você depois vai sentar com o seu tutor, vai pegar essa orientação mais detalhada referente à resposta. Conforme ela orienta, você vai observar aí como foi essa avaliação referente ao projeto político-pedagógico no ano anterior. Nós queremos aqui agradecer a professora Rosânia pela participação, agradecer a todos aqui da equipe, que é uma equipe maravilhosa, que está sempre presente e dando apoio aqui para a gente em tudo. Queremos, em nome de todos aqui que estão no estúdio, mandar um grande abraço a vocês aí no polo. Agradecer a participação nesse dia de jogo, né? Daqui a pouquinho tem um jogo do Brasil. E dizer o seguinte, se mantenham firme aí na caminhada, procurem perseverar sempre, busquem a cada dia aperfeiçoar esse processo de ensino-aprendizagem. Ele é importante para a sua vida, tanto o pessoal como o profissional. E aqui eu quero deixar o abraço a todos aí que estão no polo, desejar uma boa semana e até o nosso próximo encontro, onde nós teremos a nossa revisão geral de tudo que vimos até agora. E sucesso a todos e fiquem na presença de Deus e até mais. Bom dia, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.